Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal. Nós vamos fazer a dona aranha. Isso mesmo, para a gente cantar durante as nossas aulas. E os materiais que nós vamos utilizar? Dois círculos de tamanhos diferentes. Seis retângulos assim desse tamanho bem pequenininho para a gente fazer as patinhas dela. Dois círculos branquinhos assim ou só desenhar os olhinhos. Um pedacinho vermelho para a gente fazer a boquinha ou pode fazer de canetinha também, não tem problema. Um rolinho de papel e barbante, um pedaço de barbante. Então vamos começar? Colando então, olha só, aqui eu colei então os dois círculos e a boquinha. Vou desenhar os olhinhos, tá? Vou desenhar os olhinhos, pronto. Já desenhei os olhinhos da minha dona aranha. Vou colar na outra parte do corpinho dela, certo? Vou usar cola bastão. Se for usar a cola líquida, lembrando, colocar só uma gotinha e espalhar com o dedinho, tá bom? Olha só como ela tá ficando. Então ela vai ficar assim. Agora nós vamos colar as patinhas dela. Vamos colando uma de cada vez, tá? Pra ficar bem legal. Então, faça com bastante capricho que a gente vai usar durante as nossas aulas, que eu sei que vocês gostam de cantar essa música da dona aranha. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Agora, as patinhas dela, vocês podem deixar assim ou vocês podem também dobrar a patinha dela, assim, tá bom? Eu vou dobrar. Vocês podem ou não deixar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Olha só. É só uma leve viradinha assim. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Só virou e apertou. Virou e apertou. Aqui em cima na cabecinha dela, eu vou fazer um furinho. Eu tenho furador, mas vocês podem fazer um furinho com lápis mesmo, tá? O papai vai tá aí pra ajudar vocês. Então, eu vou passar o barbante aqui no furinho e vou fazer um nozinho. Feito esse nozinho, olha só como ficou. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou fazer um furinho também no meu rolinho. Fazendo esse furinho no meu rolinho, eu vou passar o barbante dentro do rolinho, assim, ó. E vou fazer um nozinho aqui. Por quê? Porque nós vamos depois fazer assim, olha só. Olha só, minha dona aranha. E nós vamos cantar e subindo ela. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. Gostaram? Bem legal a nossa atividade, não é mesmo? Espero que tenham gostado e quero ver a atividade de vocês. Um beijo e até lá!